Olá, boa tarde, tudo bem pessoal? Meu nome é Márcio, eu estou aqui com o Júnior. O Júnior é do setor de academias aqui de Porto Velho e esse aqui é um bate-papo informal para a gente levar até vocês informações que a gente julga ser importantes e também a condição dos diferentes setores que estão sendo afetados no momento por essas restrições pelas quais a gente está passando. O Júnior trabalha no setor de academias, né Júnior? Como está a situação das academias nesse momento? Então, Márcio, situação bem delicada porque desde o início da pandemia foi um dos segmentos a primeiro fechar e a último a abrir, juntamente com os músicos também, né? Nós representamos mais de 1.200 profissionais atualmente na qual 95% ganha por produção. Então, o que você produz, você ganha por hora-aula e quando o governo coloca um decreto fechando a academia, automaticamente esses 1.200 profissionais estão sendo afetados diretamente. Tem vários relatos de profissionais aí que já estão passando dificuldades. Por quê? Porque estão tentando se recuperar do primeiro que tivemos, ficamos cinco meses parados. Você imagina uma pessoa que ganha por produção, você fala para ela ficar em casa. A maioria desses profissionais não receberam o auxílio federal, muito menos o estadual. O estadual, principalmente, a gente fala que foi por uma enganação, por um marx, porque se você recebia do federal, automaticamente você não poderia receber do estadual. Resumindo, literalmente, nos abandonou. A OMS coloca a atividade física como essencial, inclusive a academia como um dos lugares mais seguros a estar. O presidente do Brasil, a mesma coisa, coloca a atividade física como essencial. E o nosso governante, o que faz? Coloca a mãozinha no olho, faz vista grossa e literalmente nos abandonou. A gente sabe que, com esse isolamento social, encadeou inúmeras doenças. Uma delas é a depressão, ansiedade, crise do pânico. E o principal é o medo, essa incerteza que nós não sabemos o que nos espera amanhã. Então, até quando esses governantes vão esquecer, não só a nossa classe, mas o comércio em geral? Porque o comércio, o que ele fez? Ele enxugou todas as suas economias e investiu nos protocolos, nas medidas que eles colocaram para nós seguir. Restaurantes, bares, tudo, tudo. Comércio em geral. E aí, eles, por incompetência deles, eles colocam no decreto como comércio ocupado. E nós sabemos que não é ocupado. O comércio em si, inclusive, ajudou fazendo doações de máscara, alquigel, porque a gente sabe que a gente precisa estar trabalhando para conseguir honrar com os nossos compromissos e os nossos funcionários que dependem do comércio aberto. Então, a gente fica muito triste quando um governo faz isso. Literalmente, ele não dá oportunidade para o diálogo, para a gente apresentar alternativas, a gente deixa bem claro. Ninguém aqui quer matar a população ou contaminar a população. Muito pelo contrário. A gente quer, sim, seguir todas as medidas, principalmente o que a OMS está exigindo, que é todo aquele protocolo de segurança, mas nós precisamos trabalhar e, principalmente, precisamos trazer o alimento para as nossas famílias. Sim. E o mais complicado disso tudo é que a gente vê que o governo não fez a parte dele para impedir que a gente estivesse nessa situação de novo. E, além de não fazer isso, o que é mais injusto é que ele joga a responsabilidade sobre a população, sobre as empresas. Hoje de manhã, eu estava assistindo a entrevista do prefeito e fica claro que na visão que eles querem que a gente acredite, na realidade que eles querem colocar, a culpa é da população. É a população que não tem se comportado. Quando a gente sabe que o governo teve um ano para se preparar, para melhorar a disponibilidade de leitos, para trabalhar para que protocolos de prevenção fossem colocados em prática. Então, assim, tem uma série de medidas que poderiam ser tomadas que não foram tomadas e agora, novamente, a gente está pagando preço no momento que a gente já não pode. O auxílio, a MP936 do governo federal, ela expirou em dezembro. Então, não há mais possibilidade de afastamento de funcionários, não há mais possibilidade. Os créditos que foram oferecidos com juros subsidiados já se esgotaram. Muitas empresas, como a minha, por exemplo, tiveram acesso a essas linhas de crédito, mas agora estão tendo que repagar e não tem de onde tirar recursos para fazer isso. Então, é extremamente preocupante que a gente esteja novamente nessa situação e ainda leve a responsabilidade junto com a população por um trabalho que não foi feito pelos nossos governantes. Sim, sim. É uma situação bem delicada porque, como você mesmo comentou, já se passou praticamente um ano e, novamente, eles insistem em colocar a culpa do comércio. Então, eu sempre falo quando falta competência sobre a lockdown. O lockdown nunca é e nunca será a melhor opção. Tanto é que não tem dados científicos que comprova isso. Então, eu sempre bati na técnica e o que faltou foi o que? Foi alternativas para a opção de trabalho e economia, caminhar lado a lado com a saúde porque muitos falam que a saúde está entrando em colapso. Quando a saúde esteve burro no nosso país? Então, a hipocrisia, você fala isso, entendeu? Ela colapsou? Sim, com certeza. Mas a culpa não é do comércio. A culpa é da população inconsequente e responsável que sai, às vezes, sem necessidade alguma. Nós estamos buscando trabalhar por quê? Porque nós necessitamos é questão de sobrevivência. Então, antes de você apontar o dedo e culpar nós comerciantes e empresários em geral, eu acho que eles têm que olhar os dois lados. Ninguém aqui responsável e consequente está querendo contaminar a população ou os nossos funcionários. Mas é questão de sobrevivência, né? E eu acho que um outro ponto que é bem importante é que a gente vê claramente tanto o governo do Estado, as autoridades do governo estadual como do governo municipal tentando gerar um clima de pânico na população. E a gente vê isso bem claramente, eu vi isso na entrevista hoje de manhã, né? O colapso da saúde ele se caracteriza no momento em que não há possibilidade de atendimento dos doentes. E a gente não chegou a ter isso no Estado de Rondônia na primeira fase. A gente ainda não teve isso, talvez agora recentemente por alguns dias, mas porque foram tirados de comissão vários leitos de UTI que estão montados na cidade. A gente poderia facilmente ter mais leitos funcionando, eles estão aí, né? Se não estão funcionando é por falta de competência dos nossos governantes. E assim, a gente está absorvendo doentes de outras partes do Estado, de outras partes do país, de outros estados do país. então é muito injusto nesse contexto todo que somente os setores do comércio aí, o setor produtivo esteja sendo sacrificado de novo, né? Que não é a primeira vez. Então a gente, o que a gente está batalhando aqui? A gente está batalhando para que o governo do Estado aumente o número de leitos de UTI, para que a gente dê conta do número de pacientes que estão aparecendo e a sociedade possa funcionar ao mesmo tempo. É isso que a gente quer. A gente quer a implementação desses protocolos que estão funcionando. Se é possível detectar quais pacientes poderiam evoluir para um quadro mais crítico com antecedência, com testes simples e baratos, por que não fazer isso? Vamos fazer esses testes, vamos identificar esses pacientes, vamos tratar esses pacientes. Muitos desses pacientes podem ser tratados em casa com medicamentos relativamente baratos, antibióticos e corticoide. e cortisol. E aí a gente ajudaria a aliviar muito também a rede de saúde, porque não precisaria de tantos leitos de UTI. Então tem coisa que pode ser feita. A gente pode trabalhar junto com o poder público. A população tem que entender essas informações aqui que a gente está passando, tem que cobrar mais o poder público para a gente poder ter uma sociedade que funciona normalmente e ao mesmo tempo oferecer saúde para a população.